A Ford acaba de lançar a nova Ranger e espera, com o modelo, sacudir o segmento de picapes e fisgar uma boa fatia do consumidor. O programa Bahia Motor foi na Argentina conferir o lançamento. Foram precisos mais de um milhão de quilômetros de testes em várias partes do mundo para que a Ford colocasse no mercado mundial a nova Ranger. E hoje o Bahia Motor está aqui na Argentina para que a gente possa acompanhar mais de perto o lançamento desse novo produto que vai sim mexer com o segmento de picapes, porque a nova Ranger chega com um design muito mais bonito, mais agressivo e com muita tecnologia que vai mexer com a concorrência. E você vai acompanhar aqui agora no Bahia Motor todas as novidades que o novo modelo da Ford traz para o mercado brasileiro. É isso aí. A Ford está apostando em muita tecnologia, num design mais agressivo e cinco anos de garantia. Eu estou ao lado de Gui Rodrigues, ele é diretor de marketing de produtos da Ford do Brasil. Gui, é tudo isso mesmo? E a Ford chega para balançar o segmento? Sim, na realidade estamos muito contentes. São muitos meses de trabalho, muito de análise da pesquisa que fazemos com clientes, retorno dos clientes para hoje apresentar a melhor Ranger de todos os tempos. Uma evolução da raça forte e nós estamos oferecendo esta nova picape para todos os clientes do Brasil, que tem toda a robustez, confiabilidade da raça forte, mas que também está trazendo tecnologia, segurança, nunca visto em uma picape no Brasil. E é exatamente nesse ponto que vocês estão apostando muito, alta tecnologia. Fizemos o teste de drive e podemos realmente perceber quanta tecnologia traz agora a nova Ranger. Explica para a gente um pouquinho. Bom, por exemplo, conectividade. Nós temos um sync agora com uma tela de grande tamanho. Tem para, por exemplo, ter um piloto automático adaptativo. Então você coloca isso, a caminhonete vai saber se tem um veículo na frente. Acelera ou freia para que você fique na velocidade e uma distância de segurança com o veículo na frente. Então muita tecnologia, muita segurança estamos oferecendo desde os catálogos de entrada. Então, por exemplo, toda Ranger nova tem sete airbags de série e nós acreditamos muito no conforto. Então temos trabalhado também no que é a insonorização do veículo, enquanto é a robustez do chassi, para que as pessoas possam ter a melhor ferramenta para o trabalho duro e a melhor picape para o uso cotidiano. São três versões. E a gente estava conversando aqui há poucos instantes e você disse que é daqui para cima. Vocês só querem oferecer alta tecnologia e muito conforto para o cliente. Nada de coisa de entrada fraco. Não, realmente o cliente tem evolucionado. O cliente é muito exigente. Então realmente estamos oferecendo tecnologia que só era vista em um sedã de luxo no passado. Então realmente o cliente já está buscando mais. Querem uma picape, mas que é tudo bom que ele vê em outros segmentos. E nós estamos oferecendo tecnologia de avançada para o mundo das picapes. As três versões. Vamos falar um pouquinho de cada uma delas? A de entrada já chega com sete airbags, já chega com direção elétrica e uma série de outras coisas. Exatamente. Desde a entrada XLS, que é um veículo mais de trabalho, de entrada, nós temos, como você bem falou, muita segurança. Então tem muita segurança, tem a direção elétrica. Isso o que quer dizer? Que você com um dedinho pode só girar o volante da picape. Então é muito conforto também. Tem a XLT, que também é para aquele que trabalha com a picape também, mas já tem um pouco mais de luxo. E realmente tem o topo da linha, que é a Limited, que é para aquela pessoa que realmente quer o máximo da tecnologia possível em um veículo. Motores estão com flex, com motor a diesel e vão de potência de 160 a 200 cavalos de potência. Exatamente. Temos três opções. Então a flex, temos o motor 2.2 diesel, que nós temos aprimorado o motor. Tem 170 cavalos, agora 10 Nm a mais. Temos a 3.2 litros com 200 cavalos. O que é importante é que nós logramos com toda essa melhoria de motor, reduzir o consumo combustível até 15%. Então isso é bom para o cliente, é bom para o nosso planeta também. Porque diminuiu a emissão de CO2. Exatamente. Também até 18% de redução. E também trabalhamos no produto, trabalhamos no serviço. A picape é importante que esteja trabalhando, que esteja em funcionamento. Por isso que oferecemos cinco anos de garantia. É o melhor jeito que a Ford tem de mostrar para todos os clientes a confiabilidade que nós temos, a confiança que nós temos no nosso produto. E vai ser a primeira picape no mercado brasileiro a oferecer cinco anos de garantia. Uma coisa interessantíssima também, para quem já tem a Ranger. Ele pode levar a sua Ranger antiga, 2015, 2016, trocar por uma nova e ainda ter um desconto de 11%? Exatamente. Nós queremos convidar todos os clientes da Ford Ranger a premiar a lealtade com a marca. Então todo cliente pode ir à revenda. Estamos oferecendo por um tempo limitado 11% de desconto para aqueles clientes que têm uma Ranger e querem a nova Ranger agora. Muitos clientes vão querer isso, desejar e queremos facilitar para eles sempre ter a melhor Ranger fabricada. Gui, para a gente encerrar, vocês querem chegar aonde com a nova Ranger? Bom, realmente temos muitas expectativas. Todo retorno que temos da imprensa, dos clientes que pesquisamos é muito positivo. Então, claramente nós achamos que temos uma linha de produto e de serviços realmente para fazer um crescimento importante na nossa participação. Que é o que buscamos? Realmente buscamos oferecer um melhor produto, um melhor serviço e que os clientes depois nos digam como estamos fazendo. No caso específico da Bahia, vocês falaram muito do agronegócio. A Bahia é muito forte no Oeste, com Luiz Eduardo Magalhães, Barreiras. Vocês vão ter algum trabalho específico para essas regiões? Bom, nós trabalhamos muito de perto com os revendedores. Então temos, por exemplo, para o agronegócio, temos uma financiação que estamos oferecendo, que é 54% de entrada e uma taxa de juros de 6% ao ano, que é muito assequível. E que tem pagamentos cada seis meses. Então você trabalha com a sua picape, na medida que você tem os ingressos, tem o dinheiro gerado pelo negócio, você pode pagar, são só parcelas que você paga cada seis meses para não saletar o pagamento da picape com os ingressos que tem o cliente. Olha, 350 unidades já foram reservadas para os clientes que têm ranja. E a partir de maio começam os pedidos e as vendas para você que quer a sua ranja nova. E tem muita coisa, vai mexer com o mercado. Aliás, já está mexendo aqui. Muito obrigado a todos e convido a todos a ir às nossas revendas. São 400 pontos de venda e serviço treinados para oferecer esta nova picape e realmente explicar para todos os clientes as bondades da nova Ranger, a melhor Ranger de todos os tempos. É o Bahia Motor, aqui da Argentina. Legenda Adriana Zanotto